E olha pessoal, em Presidente Prudente, uma cena tem se tornado comum, a presença de estrangeiros nos semáforos pedindo dinheiro. O que chama ainda mais atenção é que essas pessoas sempre estão acompanhadas de crianças, o que pode configurar trabalho infantil. Virou cena comum nos semáforos em Prudente, pessoas com cartazes pedindo algum tipo de ajuda ou vendendo balas e outros produtos. O que mais chama a atenção são famílias inteiras, como esta, de venezuelanos. As crianças que ficam ali expostas no canteiro central da avenida reforçam o apelo por ajuda. A imagem acaba mexendo com o sentimento de quem passa e colabora, motivo pelo qual eles acabaram se multiplicando pela cidade. Eu ajudo. Por quê? Porque a situação do país está muito ruim, né? Então eu faço o que eu posso. Esse outro venezuelano, que é indígena, estampa que tem um filho especial e faz o pedido por emprego. Mas no semáforo, o objetivo é conseguir dinheiro. Nós falamos com ele, que explicou ter vindo ao Brasil em busca de melhor qualidade de vida. Vindo por aqui para procurar, para poder ajudar a minha família e a toda... Segundo as autoridades prudentinas, essas pessoas que vivem praticamente de esmolas, além de estarem ilegais no país, cometem ato infracional por colocar crianças e adolescentes em situação de risco ou de trabalho infantil. A assistência social informou que tem abordado os estrangeiros para oferecer ajuda e orientar sobre a situação com as crianças. Mas como eles recebem valores consideráveis aqui nos semáforos, acabam se esquivando dos agentes públicos. Explorando a solidariedade das pessoas, alguns acumulam grandes quantias, até mesmo vendendo cestas básicas que ganham nas esquinas. O que a gente está vendo aí? Há uma exploração da criança para que a pessoa se sensibilize e dê dinheiro. Na verdade, eles estão em busca do dinheiro, em espécie. No cadastro social, 119 imigrantes estão registrados em Prudente. São dois bolivianos, 25 haitianos, quatro sírios e 88 venezuelanos. E 35 famílias já estão alojadas, com residência fixa e emprego na cidade. A assistência social mantém contato com o Ministério Público para encontrar soluções para aqueles que estão ilegais e insistem em permanecer nas ruas. Por isso, o apelo das autoridades para que não sejam feitas doações de nenhum tipo. Não dêem dinheiro. Ligue, ligue para a assistência social, ligue no Conselho Autotelar e nos comunique, porque nós vamos fazer a abordagem. Então, já que ela falou que é para ligar, vou passar aqui o telefone para você chamar a equipe de abordagem da assistência social em Prudente. É um celular, tá? 1899679-5031. Esse número funciona 24 horas por dia. Ou você pode ligar também na assistência. Olha só, o número do Conselho Tutelar, turma, é o 18-3223-9125. 18-3223-9125.